O Tobey Maguire e o Andrew Garfield chegaria de uma forma completamente diferente em Spider-Man No Home. É isso aí, não seria o Ned Leeds que traria o Tobey e o Andrew. Os dois Spiders teriam uma entrada completamente diferente e quem revela isso pra gente são os próprios roteiristas de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre essa notícia, então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui e se liga que a palavra-chave desse vídeo de hoje pra vocês comentarem aqui embaixo e elaborarem comentários bem divertidos vai ser Nerd da Cadeira. É isso aí, comenta Nerd da Cadeira aqui embaixo que eu vou tentar deixar o máximo de coraçãozinho pra vocês, demorou? Diz aí, já fez isso? Então bora pro vídeo. Pessoal, até agora eu não consigo expressar totalmente as minhas emoções ao ver Spider-Man No Home pela primeira vez. Tanto é que eu ainda quero agradecer mais uma vez pra Sony, né, por ter me proporcionado essa experiência de ter visto esse filme incrível, cara. E uma das coisas mais daoras, pessoal, é que, cara, eu não sei descrever as minhas emoções direito porque eu nunca tinha passado por nada daquele tipo, sacou? E eu sei, muitos de vocês devem estar agora, tipo, ah, Eric, mas a gente tem Vingadores Ultimato, Vingadores Ultimato também tem vários momentos épicos e tudo mais. E, cara, eu concordo completamente com você. Vingadores Ultimato é um filme épico demais, a gente tem cenas impressionantes, tem o Capitão América levantando o Mione, tem o Hulk desfazendo o estalar de dedos do Thanos, tem o estalar de dedos do próprio Tony Stark, né, o sacrifício do Tony, tem toda a batalha final, né, os heróis saindo do portal do Dr. Strange, pessoal, Vingadores Ultimato é um filme incrível. Só que as minhas emoções assistindo Spider-Man Home não tem como descrever porque eu nunca vi algo parecido com aquilo. Eu até agora fico processando o filme na minha cabeça falando, cara, o que foi aquilo que eu vi? E, tipo, mano, é incrível, é espetacular, sacou? E de longe uma das coisas mais épicas, isso não, a coisa mais épica desse filme é o retorno do Tobe do Andrew. O momento que esses caras chegam no filme é impressionante, e o mais da hora é que ela acontece, cara, em um momento muito equilibrado do filme, vamos dizer assim. O Peter do Tom Holland tinha acabado de perder a Chamei, ele tava muito abalado psicologicamente e emocionalmente, e tanto o Ned quanto a MJ estavam cuidando daquela caixa, né, que iria levar os vilões de volta para as suas realidades, só que os amigos do Peter, o Ned e a MJ, queriam saber onde o Peter tava. E aí a gente teve a incrível surpresa que o Ned agora possui poderes de um mago, e que agora ele consegue conjurar um portal da mesma forma que o Doutor Estranho e o Wong conseguem. Isso foi bem da hora de se ver, né, foi divertido e bem inesperado, vamos dizer assim, até porque, cara, tenho certeza que nenhum de vocês imaginava que seria o Ned Leeds que traria o Tommy Maguire e o Andrew Garfield pro filme. Vocês não imaginavam isso, tenho certeza. Nenhum insider mais pica da galáxia de todos conseguiu acertar isso. E só de lembrar daquela cena do Ned falando, cara, Peter Parker, eu quero achar o Peter Parker, Peter Parker. E quando o portal se abre, nossa, arrepio só de lembrar, pessoal, sai o Homem-Aranha do Andrew Garfield, meu Deus do céu, pessoal. E sabe o que é mais da hora? Ele fala, ah, vou continuar tentando, né, vou continuar tentando. E ainda bem que ele continuou tentando, porque depois a gente teve a entrada épica do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Tudo bem que eu até meio que concordo que a entrada do Andrew foi, tipo, muito mais épica do que a entrada do Tobey. Tem até muita gente dizendo que a entrada do Andrew, cara, foi tão incrível que ofuscou um pouquinho a entrada do Tobey. E que o Tobey é que deveria ter aparecido primeiro no lugar do Andrew. Eu até entendo a galera que tem essa opinião, eu entendo de boa. Mas, cara, pra mim essa cena, ela é incrível. Ela vai tá no meu coração pro resto da minha vida. Então eu, particularmente, não mudaria nada. Entretanto, nerdizada, em uma nova entrevista, os próprios roteiristas de Spider-Man Away Home disseram que essa chegada dos dois Homens-Aranhas, ela seria completamente diferente. Não seria o Ned Leeds que conseguiria trazer o Tobey e o Andrew pro filme. Em uma entrevista recente com a Variety, Eric Sommer e Keith McKenna, escritores de Spider-Man Away Home, revelaram que nos primeiros rascunhos, Tobey Maguire e Andrew Garfield não chegariam logo após a morte da Tia May e que não seria graças ao Ned Leeds. Ou seja, pessoal, os escritores acabaram dizendo que seria um herói que acabou não sendo revelado e que esse personagem misterioso é quem apresentaria os outros Homens-Aranhas pro Peter Parker e do Tom Holland. Eles seriam trazidos por um personagem da Marvel dizendo Aqui estão os seus salvadores e eles vão te ajudar nisso. E seria uma espécie de deus ex-machina? Disse o roteirista Chris McKenna. E ó, vou logo dizer um negócio aqui pra vocês. Quando eu vi esse negócio de Que? Um deus ex-machina? Que diabo é isso? Eu não entendi nada, de verdade. Tanto é que o que eu fiz foi fazer o que a maioria faz, né, mano? Eu pesquisando o Google o que é um deus ex-machina pra entender, né, e poder trazer essa informação aqui pra vocês. Mas tipo assim, eu acho que eu não tenho tanta propriedade pra vir aqui e falar Mano, é exatamente isso aqui, tá ligado? É isso. Essa palavra significa isso. Até porque, né, eu não sou professor nem nada. Mas o significado dela faz muito sentido. Se liga só. A palavra deus ex-machina é uma expressão latina e pelo menos na tradução literal, ela significa Deus surgindo da máquina. Pera aí, então quer dizer o quê? Que o Tom Maguire e o Enderogarfa tinham surgido uma máquina? Que diabo é isso? Pô, já que tá todo mundo surgindo da máquina, pô, traz o Robozan, né, pô? Cristiano Ronaldo, beleza, mané? Ele, o homem, uma máquina, Cristiano Ronaldo! Bom, pessoal, não é exatamente isso, né? Mas a explicação pra isso é que essa palavra é utilizada para indicar uma solução inesperada, improvável e mirabolante para determinar uma obra ficcional. Ou seja, esse personagem misterioso que acaba não sendo revelado pros escritores, ele seria uma espécie de solução inesperada e até mesmo improvável de acontecer. Mas beleza, pessoal, agora falando um pouquinho mais sério sobre essa cena, cara, eu gostei muito do jeito que foi na forma original. Eu acho que eu poderia gostar muito mais dessa versão alternativa se por acaso a gente descobrisse qual é esse personagem misterioso que aparece nessa versão alternativa. Talvez a gente até possa imaginar que, cara, quem trouxe esses personagens, sei lá, talvez possa ser o Wong, quem sabe? A gente viu no comecinho do filme o Wong aparecendo, ele pediu pro Doutor Estranho, cara, me deixa fora desses assuntos aí que você vai fazer com esse moleque, né, com o Peter, e só me deixa fora de todo esse assunto. Só que o feitiço do Doutor Estranho, bom, ele deu muito errado, né? Ele trouxe seres de outros universos pro universo principal do UCM. Isso, obviamente, deveria chamar a atenção do Wong e fazer com que ele aparecesse em algum momento de uma cena. E nessa cena alternativa, na qual o Wong veria, cara, tudo uma confusão e falar, quer saber? Conserta isso e, ó, esses caras aqui vão ajudar vocês. Não tô falando que seria desse jeito, até porque essa é uma cena aleatória que eu acabei criando aqui na minha mente, mas eu acho que seria válido, né? O Wong talvez trazer esses caras, quem sabe? Mas de verdade, pessoal, eu não mudaria nada no filme original. Nada. A forma que o Tobe e o Andrew apareceram pra mim foi muito da hora, muito divertida, e principalmente, né, bem inesperada, né, fazer com que o Ned trouxesse o Tobe Maguire e o Andrew Garfield, cara, ninguém imaginaria. E ainda tem todo aquele momento que foi criado, né, cara, eles chegam exatamente após a morte da Tia May, então, cara, tinha que ser desse jeito, tinha que ser. O Peter do Tom Holland estava apalado psicologicamente e emocionalmente e ele precisava de ajuda, ele precisava de pessoas pra ajudar ele nessa fase difícil. E o Peter do Tobe e do Andrew, cara, eles conseguiram fazer isso de uma forma incrível, foi incrível, não tinha como ser melhor do que isso. Então, beleza, a gente poderia ter essa versão alternativa do Tobe Maguire e do Andrew Garfield chegando, só que, pra mim, a versão na qual o Ned acaba trazendo eles é infinitamente melhor. O momento que eles são introduzidos, pra mim, é perfeito. Mas eu quero saber de você, o que você acha? Você acha que essa cena na qual o Ned trouxe o Peter do Tobe e do Andrew poderia ser diferente? Você, por acaso, gostou do Ned trazer esses caras? Quero saber a opinião e também as teorias de vocês de como vocês acham que poderia ter ocorrido essa cena de uma forma diferente. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, demorou? Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, não sai do vídeo antes de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!